E aí, nerds, negros e tatuados? Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado. E aí, você já viu o sexto episódio de The Mandalorian, o episódio 14, A Tragédia? Ainda não viu essa magnitude gigantesca? Esse vídeo vai ter spoiler, eu quero avisar logo que esse vídeo vai ter spoiler. Se você ainda não assistiu The Mandalorian, esse episódio, pause esse vídeo, clica em gostei, marca pra assistir mais tarde. Corre lá pra Disney Plus e assiste The Mandalorian, esse episódio, o sexto episódio, e volta aqui pra ver a nossa crítica. Sexto episódio é uma continuação do quinto episódio, que é o Jedi ou a Jedi. Ele sai do quinto episódio, levando o bebê Yoda pra onde a Sokatanum pede pra ele levar aquela pedra, onde ele vai se comunicar com algum Jedi, ou vai descobrir se ele tem ainda o dom de ser Jedi ou não ser Jedi. Ele chega, pega a sua navezinha, pica a mula e vai pra essa cidade. Chegando lá, ele coloca o bebê Yoda, o Groku, sentado numa pedra igual a essa imagem linda que vocês estão vendo. Dá vontade de tatuar. Eu preciso de espaço, eu tô sentindo que eu vou precisar de espaço pra botar The Mandalorian aqui em algum canto do meu corpo. As costas vão ser The Mandalorian, porque Star Wars está fazendo muito conteúdo. E aí, ele simplesmente pega, bota o bebê Groku lá e, do nada, ele tenta... Vai lá, vai lá, bebê! Ele puxa um pouco de humor, né? O bebê não sabe o que fazer. Ele senta e entra em posição de yoga e começa a mandar uns raios azuis, chamando o Goku, chamando todo mundo, né? Se comunicando com alguém. Eu acredito que nós poderemos ter Samuel L. Jackson, será? Em The Mandalorian? Luke Skywalker, como está rolando aí rumores que o ator que fez Soldado Infernal, esse carinha aqui, apareça, vivendo o Luke, mais novo, na época? Se você acha que possa ser alguém ou algo aconteça aí, comenta aqui, porque a gente vai adorar bater um papo aqui, responder dos próximos vídeos que vamos fazer da série The Mandalorian aqui no canal. Porque esse é o segundo vídeo dessa temporada que eu tô fazendo. Não fingi dos anteriores, porque eu não tava produzindo vídeo. Eu tô voltando pra produzir vídeo aqui, bater um papo aqui com vocês. E segunda-feira saiu meu vídeo sobre o gambito da rainha, com esse cenário bonito aqui, ó. Essas cores bonitas aqui, essa iluminação diferente, meio tecnológica aqui. Mas se você curte o nosso vídeo, se inscreve aqui, ó, dá aquele joinha, ative o sininho, ajuda a gente aqui a produzir mais conteúdos aqui no canal. E toda semana também tem live, que eu tô fazendo live aqui toda semana aqui. Se você tá assistindo depois, provavelmente você já tá numa linha do tempo avançado no futuro, né? E as lives já estão aí pra você clicar e assistir. É! E aí, The Mandalorian chega nesse ponto, onde eles estão lá tentando ajudar o BBI Groko, o Groko, o BBI Yoda, está lá meditando, tentando encontrar comunicação com algum Jedi. Ou então, como ela fala, se ele ainda tem a força dentro de si, se ele vai decidir lá, ele vai decidir, ele vai ter uma comunicação, um Telecurso 2000 pra Jedi. E aí, ele vai decidir se vai fazer o Telecurso, ou se ele vai ser Jedi, vai pro lado ruim, o lado negro da força, né? E ele está lá meditando, e o Mandalorian percebe a presença de algumas pessoas lá. No terceiro episódio, no final do terceiro episódio, apareceu esse senhorzinho aqui, ó. Nada mais, nada menos que Boba Fett. Isso mesmo, Boba Fett tinha sido comido pra aquele bicho todo. É Boba Fett, você achava que o Boba Fett ia dar mole. No mesmo episódio, aparece a armadura dele com o xerife. E ele vai lá tentar tomar a armadura do nosso Mandaloriano, o Mandor, né? E aí, começa aquela briga, aquela conversa. E o local que eles estão é começar a ter ataques da guarda imperial, do imperador lá, pra tentar pegar o bebê Yoda. Aí vem a chave da questão, que é a tragédia. A gente se pergunta, qual será a tragédia desse... Será se vão pegar o bebê Yoda? Será se vão matar o Mandaloriano? Vão matar o Boba Fett? E aí você fica naquela dúvida toda. Começa uma trocação de tiro. Tiro pra lá, tiro pra cá. Tudo bem coreografado, tudo bem trabalhado. Mais uma vez, a gente entra em consenso que os Stormtroopers não conseguem atirar, porque a mulher tá na frente do cara, ele dá um tiro, acerta a orelha, mas não acerta ela. Mas isso é... Isso é Star Wars. E aí, as cenas de tiro são bem coreografadas, são bem resolvidas. A trilha sonora, a mesma trilha sonora, bem perfeita no ritmo. A direção totalmente diferente do anterior, que era uma direção mais escura, uma fotografia mais escura. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, mas essa é uma fotografia mais clara. Certo? Como eu falei no vídeo anterior, essa fotografia do episódio o Jedi é mais escura pra trazer a sombra, né? Pra dar o contraste nos sabres azul... num sabre branco da Sokatano. E aí, faz com que o cenário seja mais escuro, voltado por um samurai, um samurai furtivo que se esconde na sombra, que usa ao seu favor as sombras pra atacar. Isso foi bem colocado. Muita gente critica porque tava escuro, não tava aquela coisa clara, de tal, ó, brancão, tal. Por que também? Eles usam o fundo da filmagem, é um fundo de LED. Eles não usam fundo verde e depois colocam... Eles colocam fundo de LED. São telas de LED. Num fundo que projetam a imagem que eles querem e eles gravam a cena, né? Então eles usam profundidade, usam colocação, como vocês estão vendo nesse vídeo aqui. Mas, se vocês quiserem que eu faça um vídeo também sobre as curiosidades do Mandaloriano, como é filmado. E na Disney Plus tem também um making of the galleries, que você pode ver depois que essa acaba sendo. Mas eu ainda não assisti, mas eu vou assistir. E aí, é um dos episódios mais curtos da temporada, porque você vê, caramba, aconteceu isso. Você vê, você reconhece o personagem, o Boba Fett, lá no sofrendo. você fala, Boba Fett, Boba Fett, e aí você se empolga demais, o Boba Fett mostra, conversa, pede para o Mandaloriano, dar a armadura dele, e o Mandaloriano, você é Mandaloriano também? Você é Mandaloriano? Não, eu sou, eu sou, você segue a crença. O Boba Fett tem a sua própria crença, né? Que é a crença Boba Fett, foda-se quem achar ruim, ele é o Boba Fett. E aí, no meio disso tudo, como eu falei anteriormente, tem os tiros, os ataques, e aí, vem a tragédia, número um. Os, eles vão atacando, tentando subir a montanha, para pegar o Bebe Yoda, os Stormtroopers, e o Boba Fett, o Boba Fett, uma luta, foderosa, com um bastão, com um cajado, e o cajado tem uma ponta, parece um escorpião, velho. Pra cá, pra lá, velho. É a única cena que a gente vê, que até agora a gente viu, de alguém destruindo, os capacetes, e as armaduras do Stormtrooper, velho. Tem uma cena que ele bate assim, no rosto do cara, que voa os pedaços, do Stormtrooper. Você não vê sangue, porque é Star Wars, é Disney, é tudo. Family, family, friend, family. E aí, parte para aquela luta, um tiro, o Jungle, o Mandaloriano, tentando entrar na luz azul, e quando tenta, recolher a toia, voa longe, e ele fica tentando, vai devagarzinho, dando um jeito para avisar o bebê, o Groco, que está acontecendo aquilo, mas ele não consegue, e vão, quando ele resolve ajudar o pessoal lá embaixo, vem a segunda tragédia, que são os Death Black, acho que é Black, uns Stormtrooper, uns droids Black, que vão pegar, o bebê Yoda, e levar para a nave, do Império, uma Star Império, é muito nome, Star Wars, é muito nome, e a cabeça de um velho, não ajuda muito, o cara, cheio de cabelo branco, e aí, a gente, nesse meio termo, o Boba Fett, que entrou em acordo, com o Mandaloriano, que ia ajudar a defender, pegar a madura dele, quando ele pega, é a primeira vez, que você vai ver, o Mandaloriano gordinho, com pancinha, é engraçado, mas é, bem divertido, o Mandaloriano, com pancinha, Boba Fett, com pancinha, já está com, com uma certa idade, comeu bem, bastante, ele está lá, o Mandaloriano, com pancinha, eu fui, nós fomos bem representados, nisso, porque a pancinha, vive em todo o mundo, né, e aí, o Mandaloriano, Boba Fett, começa a lutar, a destruir naves, e, aí vem a segunda tragédia, que é um tiro da Death Star, na nave do mando, que explode, sobrando, nem um pedaço, do pensamento, a única coisa, que sobra, é aquele cajado, que ele ganhou, da, da, a Sokka Tano, quando ele, ela venceu, a, chefes, lá, daquela, daquele episódio, o episódio, é muito bem divertido, é, bem, ritmado, ele tem uma, direção bem focada, como eu falei, a fotografia está diferente, do episódio anterior, que a fotografia era mais escura, essa é mais clara, mas, é um episódio, bem, diferente, de algo que a gente já estava, é, acostumado, que é, ele chega, conversa, sai, leva para outro canto, conversa, sai, troca os tirinhos, mata alguém, explode um, dragão, e volta, não, esse episódio, é um episódio mais, troca de tiro, é mais, ritmado, mais, mais rápido, que você acha, caramba, já acabou, eu queria mais, mas é bem, diferente, do que a gente está acostumado, eu gostei muito desse episódio, para falar a verdade, é um dos episódios, mais, eletrizando, porque você vê o Boba Fett, é algo que representa os filmes, é algo que representa a história, o cânone de Star Wars, como, cadê, eu errei o braço, como eu tenho ele aqui, cadê, ele aqui, vocês estão vendo ele aqui, ele representa, eu tenho ele aqui no meu cenário, deixa eu pegar ele aqui, eu tenho ele aqui no meu cenário, ele representa Star Wars, então, poder ver, esse carinha aqui, no episódio de Mandalorian, foi incrível, com todo esse aparato, todo, com o jetpack dele, com o lançador de míssil, só faltou a blaster, famosa blaster dele, mas, a gente espera que, mas a gente espera, mas a gente espera que, aconteça muitas coisas, relevantes, para, The Mandalorian, porque, é, algo, que vem crescendo, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com todos os seus amigos, não se esquece, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, e de fazer parte, da nossa rede, seguindo, o Nerd Tatuado, que vai aparecer aqui no final, todas as nossas redes sociais, e você pode fazer parte, do grupo do Nerd, é só, entrar no Instagram, e pedir, o WhatsApp, que eu mando, o grupo do Nerd, para a gente bater um papo, trocar ideias, e quem sabe fazer um vídeo juntos, trocar um bate-papo, participar no podcast, e nós do Nerd Tatuado, temos um PicPay, que você pode contribuir, com qualquer valor, a partir de 3 reais, gente, 3 reais, nenhum cafezinho, é 3 reais, mas agora, você pode assinar, o Nerd Tatuado, receber notificações, atualizações, participar, ser sorteado, para participar, de podcasts, de lives, de conteúdo com a gente, eu, quero agradecer a vocês, que a gente faz, esse tipo de conteúdo, de coração, e a gente precisa da ajuda, de vocês, gente, valeu, que a força esteja com vocês, e até logo.